Bom, esse é mais um lado perverso da crise, para a gente entender melhor como vai funcionar essa boa ação, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner. Gabriel, uma parceria da Jovem Pan com o Instituto, a Nicole já detalhou como é que essa campanha vai funcionar, mas o objetivo é aumentar essa meta, não é? Bem-vindo, Gabriel. Exatamente, Tiago, muito obrigado, agradeço aqui a Jovem Pan por ter entrado conosco nesse projeto tão importante, porque estamos agora no pior momento da pandemia até agora, uma situação que já se arrasta há mais de um ano, temos milhões de pessoas ficando desempregadas, muita gente há mais de um ano sem trabalhar e a situação está difícil para todo mundo, então imaginem como está nas comunidades, realmente está muito complicada a situação e agora o nosso objetivo é unir esforços para a gente conseguir arrecadar uma grande quantidade de alimentos e fazer essa distribuição através desses parceiros. Como a gente pôde ver aí na matéria com o Gilson em Paraisópolis e várias outras comunidades também que serão atendidas, então a gente pede, você que possa fazer uma doação, cada cesta básica custa R$ 50,00, então quem puder fazer a doação de R$ 50,00 para amparar uma família, a doação é muito bem-vinda, quem puder doar R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, a doação que couber no seu bolso. E também empresários, muitos empresários assistem aqui a Jovem Pan, quem tem indústria de alimento, de arroz, feijão ou qualquer tipo de alimento, também essas doações são muito bem-vindas porque serão distribuídas nas comunidades. E tem muita gente precisando, né Gabriel? Então quem nos acompanha e pode fazer essa doação, seja em dinheiro ou participando com essa doação de alimentos, qual é o canal mais seguro para encontrar lá a conta ou contato de vocês nessa parceria Jovem Pan Brasil 200? Para fazer a doação basta entrar em brasil200.com.br barra doi, lá você terá várias opções de pagamento, pode pagar via cartão de crédito, via Pix e para fazer as doações por alimentos é só entrar em contato conosco através do site ou pelo Instagram também, no Instagram do Brasil 200, só mandar uma mensagem ali que nós faremos essa ponte e faremos essas doações chegarem a quem mais precisa. É bom reforçar, não é Gabriel? Não é uma campanha restrita ao Estado de São Paulo, qualquer pessoa do Brasil pode participar. E quem que fornece o alimento? Assim que a pessoa doa, vamos supor, 50 reais o preço da cesta básica, quem faz o fornecimento desses produtos? Temos um fornecedor de cestas básicas que já trabalha conosco há muitos anos aqui em São Paulo, que tem um preço muito bom, né? Hoje você conseguir uma cesta básica por 50 reais é difícil, então trabalhamos com esse fornecedor e também estamos abertos a receber alimentos de quaisquer que sejam os fornecedores. Quem estiver disposto a ajudar, sem dúvida, pode entrar em contato e a gente vai fazer toda essa organização para ajudar as pessoas nesse momento difícil. E a meta é conseguir ajudar cerca de quantas pessoas ou quantas famílias? Quem tem interesse tem como se candidatar a receber a cesta? Como vocês vão escolher as famílias a serem beneficiadas? As famílias estão sendo cadastradas através das ONGs parceiras, através do G10 Favelas, através da Associação Pequeno Mestre, então toda essa distribuição será feita dessa forma, através desses parceiros. Nós colocamos a meta inicial de 100 mil reais, mas acredito que nós já podemos aumentar essa meta, considerando aqui o alcance da Jovem Pan e o número de pessoas físicas ou empresários querendo fazer contribuições, acredito que a gente possa chegar à meta de 500 mil reais, assim conseguindo amparar 10 mil famílias que estão precisando nesse momento. E só para reforçar, Gabriel, vamos lá, o site, por favor, quem quiser fazer essa doação, e desde que vocês colocaram o site no ar, nós já temos doações, como é que está esse processo? Tiago, nós acabamos de subir o site, então a campanha está começando neste exato momento, então só para reforçar aqui, quem quiser ajudar, brasil200.com.br barra doe, e lá terá todas as opções de pagamento. Gabriel Kanner, que é presidente do Instituto Brasil 200, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte à Jovem Pan, acompanhando, e claro, essa mobilização das pessoas, e ainda temos um pouquinho de tempo, eu pergunto para você, em relação a favelas, em relação às pessoas que moram nessas condições muito difíceis. Como que é possível fazer com que essa alimentação também chegue a esses lugares, muita gente que não tem, que não tem, inclusive, acesso à internet, e temos aqui um chamado da Nicole Fusco para entender algumas informações sobre isso, ela está em uma das comunidades aqui em São Paulo. Nicole, as últimas informações, como é que esse trabalho de ONGs vem ajudando centenas de famílias? Pois é, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, estou aqui no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, aqui a comunidade também tem sofrido bastante com a pandemia, com o fechamento de todos esses serviços, do comércio, e muitas pessoas aqui passando realmente necessidade, e quem vai poder nos dar um panorama um pouco melhor, mais fidedigno, sobre essa realidade tão triste, é o César Snipe, que é presidente do Instituto Pequeno Mestre, e também líder comunitário aqui de Capão Redondo. César, bom dia, obrigada por nos atender, e eu queria te pedir justamente para você explicar um pouquinho desse cenário para a gente, qual que é a realidade dos moradores aqui de Capão Redondo hoje? Bom, primeiramente, bom dia a todos, como você falou, o cenário é bem degradante mesmo, porque muitas pessoas, infelizmente, meio a pandemia perderam seus empregos, então lá no início da pandemia, nós começamos fazendo um trabalho de entrega de cestas básicas, de alimentos, kits de higiene, só que isso vem se agravando a cada mês, com o fechamento do comércio e todas essas dificuldades que nós estamos passando. Então nós temos a situação dentro dessas comunidades, com as quais as famílias, infelizmente, não tem o que comer no dia. Então se hoje nós fizermos uma visita a várias casas aqui dentro dessas comunidades que nós estamos, certamente nós encontraremos mães de famílias tendo que ser criativas para fazer algum tipo de alimento para seus filhos ou para suas crianças. Ou seja, nesse cenário, é realmente importante que as pessoas ajudem, que as pessoas se mobilizem e doem por meio dessa campanha, que a Jovem Pan dá início hoje, então, para que esse alimento, essa cesta básica, chegue a essas famílias. É de extrema importância. É como eu falei, pessoas que não têm o que comer hoje. Então às vezes a gente trabalha em cima de algumas campanhas, de arrecadação de agasalhos e etc. Porém hoje nós estamos num cenário, em meio a essa pandemia, que realmente é desesperador. Então gostaria de agradecer muito ao Instituto Brasil 200, agradecer a Jovem Pan por essa campanha, para chegarmos nesse objetivo. E gostaria muito que quem está nos assistindo, que realmente participe dessa campanha, se engajem, porque assim, cada um de nós podemos ajudar de alguma forma. Muitas pessoas perguntam, poxa vida, mas eu preciso doar milhões? Não, doe um real, doe um grão de alimento, que de grão em grão a gente consegue abastecer essas pessoas e quem sabe dar o mínimo de esperança para elas. Obrigada. A gente conversou agora então com o César Snipe, que é presidente do Instituto Pequeno Mestre. Lembrando, Tiago, que aqui a comunidade de Capão Redonda é uma das muitas comunidades que serão ajudadas com essa campanha. Pessoas que realmente estão desempregadas e desesperadas com essa situação de fome que é real aqui nas comunidades de São Paulo. Daqui da Zona Sul, eu volto com vocês para os estúdios. Até já, Nicole. E, Gabriel, para a gente fechar, para se chegar a essas comunidades, se tem uma ONG de uma comunidade que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, quiser participar também e ajudar nas doações. O que a pessoa pode fazer? Também, basta entrar em contato, entre no nosso site, mande um e-mail ou pelas redes sociais também, nossa equipe estará acompanhando. Quem tiver uma ONG, que quiser se cadastrar, que tem alguma comunidade específica que atenda, que esteja passando dificuldades, que é o caso da maior parte das comunidades, podem entrar em contato, que nós faremos o cadastro. E a ideia é criar uma rede cada vez maior, né, Tiago? Para que a gente consiga realmente um número significativo de doações e possa fazer essa distribuição para o maior número possível de pessoas. Sem dúvida. Gabriel Kahn, que é presidente do Instituto Brasil 200, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e vamos nos falar nas próximas semanas, certamente. Um abraço. Obrigado, um abraço.